Salve, salve rapaziada, beleza? É isso aí, é isso aí, nesse vídeo vamos abordar 10 momentos de loucura do nosso gordinho, predileto da MPB e precursor da Soul Music no Brasil, nosso saudusíssimo Tim Maia, o dono da voz mais poderosa que a música nacional já teve e que, sem dúvida, faz muita falta. Bem, eu li a biografia escrita por Nelson Mota, Vale Tudo, Tim Maia, uma das mais hilárias biografias que eu já li e foi de lá que eu separei esse top 10 loucuras do Tim Maia, mas no livro tem ainda umas dezenas mais de loucuras e momentos engraçados, por isso, recomendo que você leia esse livro. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa décima posição. Certa vez, quando adolescente, Tim Maia tentou matar Erasmo Carlos, mas que loucura, cara! Ambos eram moradores ali do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Quando os dois eram adolescentes ali, por volta dos 14 anos, a família do Tim Maia fazia entrega de quentinhas. Uma vez, Erasmo Carlos foi tirar satisfações com Tim Maia o porquê da demora. O Godinho não pensou duas vezes, correu atrás de Erasmo Carlos com uma barra de ferro na mão. Meu, parece uma coisa surreal imaginar uma coisa dessa. Você se lembra do Russo, aquele assistente de palco que trabalhava no Chacrinha, no Show da Churrage, enfim, nos anos 80 da Globo? Certa vez, o maluco do Russo deu um beliscão na bunda do Tim Maia durante o programa. Uma brincadeira típica entre os cantores da época que se apresentava ali no Chacrinha, que era aquele programa, era uma bagunça mesmo. Tim Maia ficou tão puto que ele saiu do palco no meio da música, prometeu que não voltaria mais. Pra que ele retornasse com o tempo, foi preciso a mãe do Tim Maia conversar com ele, interferir a pedido de quem? Do próprio Chacrinha. Em uma determinada época, Tim Maia se internau em um spa para perder peso. Eu só quero chocolate. Após uma semana regrada a caldo, sucos e folhas, ele fugiu com a roupa do corpo em um caminhão fazer entrega de leite no spa, mano. Tim Maia foi direto para a churrascaria Carretão, que ficava em Upanema. Se rodeou com feijão, arroz, carne, batata. E ele ficou de meio-dia até as 8 da noite. Eu vou parar de comer. Eu preciso urgentemente parar de comer, galera. Tim Maia já era meu xarope. E em uma época ele estava com mania de perseguição. E certa vez, com medo de ser assaltado, distribuiu tiros em direção a alguns funcionários de empresas de eletricidade que trabalhavam perto do prédio que ele morava. Jorge Eben não perdeu a oportunidade de azucrinar o gordinho e foi daí que lançou o apelido de síndico. Apelido esse que o carregou até o final da sua vida. Todo mundo sabe que no meio dos anos 70, Tim Maia se ingressou, se envolveu com aquela seita chamada racional. Durante um bom tempo ele fez dieta, parou de fumar, parou de beber, parou de usar drogas. Ele estava cantando muito bem. Que beleza é vida pureza e sem medo de extinguir o mal e o bem. Mas no dia 25 de setembro de 75, Tim Maia acordou com uma puta vontade louca de comer carne sangrenta, pingando, tomar uma cachaça e fumar um borete, como ele chamava. Tim Maia teve uma desiluminação e abandonou a seita no seu velho estilo, ou seja, xingando e quebrando tudo. Esse negócio todinho de UFO, essas religiões, essas seitas, esse negócio todo, é tudo fundo de grama, é comércio. Tim Maia voltou para o seu antigo apartamento, tirou aquela roupa branca que eles usavam, queimou, ficou pelado, puto da vida. Foi para a janela e começou a gritar para a rua inteira e escutar que o Manuel, que era o guru daquela seita, era um pilantra, ladrão, safado, tarado e que comia tudo que era mulher que entrava na seita. Não satisfeito, depois ele chamou toda a imprensa e jogou a merda no ventilador. Tim Maia uma vez estava na Europa e foi lá que ele conheceu o LSD. Um amigo em comum apresentou para o Tim Maia e alertou, pega leve que essa é forte. Tim Maia chegou em casa, tomou uma, não sentiu nada, mandou umas duas para dentro e falou, essa porra é fraca pra caramba. E resolveu ir para a cozinha, fritar um bife. De repente, Tim Maia volta da cozinha, correndo, gritando, esbaforindo, dizendo que o bife estava sorrindo para ele. Tim Maia sempre faltava aos seus shows. Muitas das vezes o contratante precisava ir até seu apartamento para buscar o cara pessoalmente. Geralmente, Tim Maia estava com toda a calma do mundo. Atendia os caras pelado, muito louco de baseado, um uísque e simplesmente dizia, ah, hoje não vai ter show, simplesmente porque eu não estou afim. Em setembro de 87, o navio pirata Solana Stark carregava ilegalmente milhares de latas contendo maconha. O pessoal dizia que tinha mais de 20 toneladas da erva a caminho dos Estados Unidos. Porém, no meio do caminho, eles tinham que ter uma parada no Rio de Janeiro, mas quase chegando em terras brasileiras, a tripulação ficou sabendo que a casa tinha caído. Então, qual foi a solução que o pessoal encontrou para fugir do tráfico internacional? Joga essa porra toda no mar aí e assim foi. Aquele montão de lata foi pegando correnteza e chegando às praias. E o que nosso amigo Tim Maia fez? Contratou lanchas para conseguir as latas de maconha antes mesmo de chegarem à areia. Isso quando eu não ficava de plantão com binóculo observando o mar e indo atrás de qualquer coisa que brilhasse no meio das ondas. O cara era xarope. Em 1986, ele estava com uma temporada agendada no Scala, que era uma casa de shows carioca. A noite de estreia foi ótima, com um tremendo show do Tim Maia. Mas uma coisa deixou o nosso gordinho realmente puto da vida. Ele havia combinado com o dono do salão que a sua família e amigos próximos ficassem na primeira fila ali, tivesse entrada livre e ficassem na frente do palco ali. Mas ao invés disso, o filho da puta colocou os convidados dele na primeira fileira e os amigos e parentes do Tim Maia no fundo do salão, onde não enxergava quase nada e tomando cerveja quente. O nosso querido Tim arquitetou uma vingança meio engraçada para cima do cara. Ele fez o quê? Bem, metade da primeira fila ficou para o dono do salão, que levava os amigos da High Society, e a outra metade ficou para o Tim Maia, para os convidados dele. Mas ao invés do Tim Maia levar a sua família e amigos, o que ele fez? Ele pegou um monte de ingresso e saiu nas ruas entregando para todo mundo que ele encontrasse que a sociedade virava as costas. Ou seja, o Tim Maia entregou ingresso para puta, para gari, flanelinha, para os mendigos, aqueles bem desdentados, descabelados, com a roupa suja, puída. Mas no fim, deu tudo certo. Estava rico e pobre, todo mundo aplaudindo. O show que foi muito bom. A história da primeira briga do Tim Maia com seu amigo de infância, Roberto Carlos. Conta a história que, após o ensaio dos Sputniks, em uma segunda visita do conjunto ao clube do rock, Roberto Carlos chama o Carlos Imperial e fala, pô, eu sei imitar o Elvis Presley e tal. Carlos Imperial ficou interessado e aprova uma interpretação e lhe dá um momento solo no programa, para o Roberto Carlos. Nessa hora, o Tim Maia estava um pouco mais afastado, comendo uns salgados, um lanche, alguma coisa assim. Quando o Tim Maia viu que o Roberto Carlos queria aparecer mais do que os outros, teve uma ataca de fúria. Empurra e joga na cara do Roberto Carlos várias esfirras e pães, o que ele estava comendo na hora. Xingou o Roberto Carlos de tudo que é nome e o expulsou do grupo Sputniks. Bem, para o Roberto Carlos, não atrapalou em nada. Ele, de fato, se apresentou solo imitando o Elvis Presley, fez nome suficiente para começar a cantar músicas popas, e virou o Roberto Carlos que a gente conhece. Mas que é engraçado imaginar Tim Maia xingando e jogando esfirra na cara do Roberto Carlos, isso é muito engraçado. Tim Maia, o rei do marketing, vai por mim, eu lancei o Roberto Carlos. E é isso aí, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, top 10 loucuras do Tim Maia. Eu sou muito fã dele, gostei muito de fazer esse vídeo. Simplesmente o cara com a voz mais poderosa da música nacional. Eu vou ficando por aqui, quando eu tiver uma outra ideia maluca, eu faço outro vídeo. Falou, até mais, um abraço.